O Banco de Remédios de Porto Alegre completa 10 anos neste mês. A partir de doações voluntárias, oferecem medicamento de todos os tipos para pessoas carentes. Em troca, os beneficiados pagam uma mensalidade. A esperança renasce para Jaqueline. Com a filha de 11 anos doente, ela veio fazer o cadastro no Banco de Remédios. O medicamento procurado pela dona de casa custa em torno de R$ 1.900 em uma farmácia convencional. A minha filha tem 11 anos e tem um cisto e ela precisa desse remédio. E ela me disse, não, quem sabe tu procura o Banco de Remédios. Aí eu fui na internet, procurei e liguei para eles aqui e eles tinham o medicamento que eu precisava. Há 10 anos, o Banco de Remédios é solução para usuários de baixa renda. O local oferece cerca de 7 mil medicamentos, desde os mais simples aos mais complexos. Os medicamentos podem ser doados por qualquer pessoa, mesmo não sendo cadastrada. Eles são aproveitados se estiverem dentro do prazo de validade. A doação pode ser feita no local ou através dos correios. Para receber os remédios, é necessário se cadastrar na instituição, pagar R$ 30,00 por mês e levar receita médica. Se tem pessoas que têm medicamento sobrando e tem pessoas que têm medicamento faltando, por que não mediar esses medicamentos? Por que não pegar esse medicamento que está sobrando daquela determinada pessoa e repassar para aquela que está faltando? São seis voluntários entre médicos e farmacêuticos. Esta estudante de sociologia é uma das voluntárias mais antigas do banco. As pessoas às vezes acham que fazer voluntariado é um passatempo, não é um passatempo. Tem que se dedicar para fazer um voluntariado, tem que estar de acordo com o ritmo da instituição.